Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma sexta-feira. E para encerrar nossa atividade da nossa Semana Junina, nós vamos fazer um boneco de festa junina com formas geométricas. Isso mesmo. Bom, primeiro a gente vai organizar o que nós vamos precisar, tá? Nós vamos precisar de cola, grampo, aquele grampo de estender roupa, vai fazer os braços e as pernas, canetinhas. Ó, eu peguei três cores específicas, tá? Que é laranja, rosa e marrom. Três cores específicas. Nós vamos precisar de papel amarelo. E nós vamos precisar de folha sulfite. Então, vou mostrar para vocês, nossa amiga folha sulfite, tá? E agora nós vamos montar o nosso boneco junino. Vamos lá? Filma. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai fazer as três formas geométricas, tá? Então, nós vamos fazer, primeiro, um círculo cor-de-rosa. Então, a professora vai tirar a canetinha cor-de-rosa, ó. Vai fazer o círculo cor-de-rosa. Olha aqui, ó. Vamos pintar o nosso círculo. E vamos recortar. Não precisa pintar dentro, porque a gente vai recortar, tá? Então, ó. O círculo. Agora, eu vou pegar minha tesoura e vou recortar o círculo. É muito importante, tá, pessoal? Porque vai ser, vai começar a estrutura do nosso boneco. Então, ó. Vou recortar. Se você não consegue recortar, peça ajuda para a sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão. O importante é ter as três formas geométricas, tá bom? Ó. Então, o nosso círculo já está pronto, tá? Ó. Nosso círculo já está pronto. Vamos deixar de lado. Agora, nós vamos fazer o nosso triângulo. Marrom. Eu quero, realmente, as três cores, tá? Então, ó. Vou medir aqui, certinho. Nosso triângulo. Ó, pessoal. Triângulo marrom. Vou pintar, novamente, ele. Ó. A professora está pintando de canetinha, para o vídeo não ficar muito longo. Mas, se você quiser pintar de lápis, não tem problema. Pode pintar de lápis, tá? Ó. Agora, vamos recortar. Lembrando, a gente tem que fazer os recortes, tá, pessoal? Olha lá. Então, ó. Vou terminar aqui, ó. Então, ó. Fiz o nosso triângulo. Por último, agora, vamos fazer um quadrado. Que cor, professora? Pode ser laranja, tá? Não tem problema. Então, a professora vai pegar. Na verdade, aqui eu já tenho um quadrado, estão vendo? Então, a professora vai... Em vez de desenhar ele, eu só vou fazer isso aqui e já vou cortar, ó. Ele vai ficar mais ou menos assim. Na verdade, eu quero ele um pouco menor. Então, a professora vai tirar aqui, ó. Ó, pessoal, estão vendo? Eu vou pintar ele de laranja, tá? Ó, a professora tá fazendo assim pra ir mais rápido, mas você pode pintar no seu tempo, aí na sua casa, mais devagar. É que a professora gosta de ir fazendo e instruindo pra ficar mais fácil pra vocês, tá? Então, ó, pintei de laranja. Então, aqui nós temos as nossas três formas geométricas, estão vendo? Agora, a professora vai separar, vai deixar de lado as formas geométricas. Esse aqui nós não vamos utilizar. E agora, vocês lembram que a professora pediu o papel pra vocês? A gente vai cortar do seguinte formato, ó. Ó, nós vamos cortar ele em tiras, estão vendo? Ó, pode fazer vários, não tem problema. Ó, a professora vai parar o vídeo um pouco agora, só pra terminar de cortar. Bom, pessoal, vamos pegar o nosso círculo lá, estão vendo? Atrás aqui. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colar aqui o nosso papel amarelo que a professora tinha pego, tá? Então, a professora vai pegar aqui, vai passar cola, ó. Ó, vai passar cola ali. Ó, colei um. Agora vai, passei cola de novo, vou colar o outro. E vou colar mais um, tá? Já tem bastante cola, ó. Ó, eu vou colar três de cada lado, mais ou menos, tá? Então, ó. Ó. Aqui, ó. Mais um, o último, tá? Então, beleza, ó. Agora, a professora vai colar, ó, colei os três, tá? A nossa, o nosso triângulo, estão vendo? Vai ter que ficar na frente. Então, a professora vai passar cola. Vamos passar aqui, que eu acho que é mais fácil, ó. Então, aqui. Olha lá. Estão vendo? Ó, agora vamos virar ele aqui, ó. Ok. Agora, nós vamos fazer os olhos. Eu vou pegar uma canetinha preta, tá, pessoal? Pra fazer os olhos do nosso boneco. Vou pegar aqui. Olha lá, ó. Vou fazer dois olhos. Vou fazer a boca dele. Tá? E agora, eu vou colar o corpo. Lembra que a professora fez o corpo laranja aqui, ó? Então, ó. Vou pôr aqui, ó. Passar cola, né? Olha lá, galera. Ah, o nosso boneco tá ganhando formato, ó. Como ele é um boneco junino. Vou fazer o nariz dele aqui, ó. Ó. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colar dois quadradinhos pequenininhos aqui, ó. Pra a roupa dele ficar mais legal, ó. Vou cortar dois quadradinhos. Ó. Ó, vou colar aqui, ó. Vou colar o outro aqui embaixo. Opa. Olha lá, ó. Colei, tão vendo? Vou pegar aqui minha canetinha. Vou fazer dois risquinhos pra baixo, dois risquinhos pra cima. Dois pra baixo, dois pra cima. O que que tá faltando agora? Lembra dos grampos que a professora falou pra vocês? Então, nós vamos colocar os braços do nosso boneco, ó. Ó, dois de cada lado. E as pernas. Deixa a professora pôr ele mais pra cima. Olha lá. Prontinho. Tá pronto pro arraiar o nosso boneco. Opa, caiu aqui, ó. Prontinho. Tá pronto pro arraiar o nosso boneco. Olha lá, pessoal. Nosso boneco da festa junina. É isso aí. Nosso boneco caipira. Espero que vocês tenham gostado. Faça aí na sua casa. Um ótimo final de semana pra vocês. Tchau.